Por isso, vamos lá. O outro a gente viu. A gente viu o da Tailândia. Estava engraçado. O que é que se passa aqui? Ora, boas, meus amigos. Estamos em Cabo Verde. O primeiro vídeo da Tailândia da despedida solteira falsa correu bem. A malta começou-me a pedir mais vídeos destes. Aqui estou eu, em Cabo Verde, no meio e com o Window. Desculpa, mas este cloro estava-me a f*** aqui. Tenho que dizer que este vídeo tem o apoio da Solverde.pt. Não esqueça que tem o link na minha descrição. Podem fazer depósito. Tenho uma série de ofertas. Lato, que chato estranho. Ora, boas noites. Mas todos estão aqui todos prontos para quê? Porque estão todos, tipo... Por que é que ele os obrigou a meter os dois aqui? Oh, mano. Já morreu, mano. Foi o que eu disse, por acaso, porque está toda a impressão de Dead Body. Então, mas só já morreu. Dead, dead, morto. Dead Body. Não é Dead Body, é de pie. É de morto. Sim, ele morreu. Dead, dead, morto. É mesmo comediante o nomeiro. Portanto, vocês já sabem o que é que é despedida solteira falsa. Agora, a questão aqui é... Eu preciso do nome falso, caralho. Tem estes shirts. Como vocês já veem aqui, a minha, preta, a dos outros padrinhos também é preta e a do Neve Branca com a lista atrás, para se arriscando. Agora, nós só temos aqui dois solteiros. O Rafa e o Du. Temos dois gajos que namoram. A cena é, isto também não tem mal nenhum. Isto é do it for the video. Se vocês tiverem que dar uns shows para o video, de que tem mal... Mano, imagina, existe uma cena que se chama Doença do Beijo. Mas... Mas... Doença do Beijo? Como é? Doença do Beijo. Ele teve isso o ano passado. Mas o que é que é isso? Doença do Beijo, mano. Doença do Beijo. Ok, mas caralho. Mas nós temos mesmo que decidir esta merda. Como é que fazemos? Ok, vou ter que... A cena é, tu achas que alinhavas nas merdas? Mano, estas merdas estão aqui, tipo... É tranquilo. Não há nada que te possam acusar ou dizer. Aí, ouve... Pá, não. Agora, também tu é que tens que te sentir à vontade. Se me dissestes, é pá, olha, não me sinto à vontade, então orientas de outra forma. É um ruido. Resumindo, és um conas ou não? Eu sou um conas. Estou a perguntar. Aí, funciona. É que nós crianças. E este gajo, em vez de ajudar, este filho da puta... Ai, caralho. Está a vencer de ficar bem. Pessoal, fica fechado. O Diogo faz a lista. Tu entras na substituição quando é para os xoxos. Está fechado? Está fechado? Estamos em uma festa de bachiller. Sim, eu sei. Nós temos o nosso... Vamos lá! Vamos lá! Como vocês estão indo, estamos voltando... Como vocês estão indo? Porque vocês estão indo. Como vocês estão indo até hoje? Muitas vezes a episcão, em dois? 3, 2, 1... Arranjar duas mulheres para se beijarem? Nós temos uma lista de coisas que você tem que fazer. Sim. Mas não é... Este é feito? Sim, o Rui Bonitivo está bem conhecido. Você está vivendo o momento. Você está vivendo o momento. Você está vivendo o momento. Você está vivendo o tempo. Oh, exatamente. Eu não estou... Eu não estou... Que foda-se. Isto é uma estupidez aqui. Este rapaz vai se casar, mas... Ela escolheu dar um beijo. Parabéns. Mas... Nós temos aqui uma regra. Sempre que é para dar um beijo... Sempre que é para dar um beijo... Tem que ser um dos amigos... De todas as coisas. Rafa. Olha, sou o namorado para ti. É o namorado dela. Vá lá, vá lá. Um pequenininho. Um pequenininho. Não! 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 Por que é que laranjar duas mulheres para se beijarem estava amarelo? É mais ou menos. Não. O que é que é um motorboot? Spank it! Também não. Spank it! Spank it! Queres o spank it? Sim! Então vá, é só dar daí umas bolsadas no rabo. Mas com força. Em 3, 2, 1 e a Oxi e a minha amiga de Cabo Verde vai fazer o spanking. Que noite agradável! Respira o povo! Nunca pensaste estar na situação de mim! Não vai, não vai, não vai! Vou falar que ele é perigoso! Pai, posso pôr? Mas depois o áudio vai estar tipo duplicado Não consegues ouvir por aqui? Não, mas estava suave! Obrigado pela suavidade! Levou uma chapatada no cujo Quer dar um beijo? Ele é mais velha do que ele Não, mas imagina, se ela for mais velha do que ele eu posso considerar-te um pougar É um beijo? Olha aí, olha aí Diogo, é em substituição? Vais usar o pougar? Tem uma cena, é que o outro amigo também é bonito Que é ele O outro amigo? Olha o sorriso dele ao saber que vai dar um beijinho Olha que hora que vai para todas Olha aquele esquisito Boa, beijinho então Oh, e este foi mais... Este foi mais quente Este foi mais quente E este foi mais quente É isso até mais difícil Estão tendo o mesmo estilo Estão tendo o mesmo estilo? Fingering? O que é? Você pode fazer uma dança Showing os teus Morro boob Você sabe o que é morro boob, certo? Não, 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 não... Ok, você pode dar o número Ok, você pode dar o número Vou ligar hoje É mais fácil É mais fácil dar o número de telefone Ok, eu vou dar o número de telefone Então tens o número desta gaja Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Olha, ainda tens o número daquela loira? Vamos acabar esta número hoje Quero! Não, tenho vergonha, estou a brincar Tens mesmo? Tens mesmo Adorava Sim, mas não deu Podishot? Que nojo Podishot em 3, 2, 1 Tu veste o umbigo dela? Ai não, foi da clavícula Ela vê disso, não pode ver esse umbigo O umbigo não, que nojo Ficou salva o umbigo É cheio de saco dentro do umbigo Ando rápido mano, ando rápido Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Muito obrigado Estás tão contrariado Estás meio contrariado Eu tenho um número de gente Desculpa Desculpa Tchau Tchau Ahahahah! O que é, mano? Ei, está vendo a fim? Abre a questão! Olha a tua cara! Olha a tua cara! Eu gosto de te ensinar uma cara esta merda no dia, olha a pensa merda! Olha a tua cara no cotre real! E tu? E esse não está a andar de tonal, olha para essa cota! Cota! Aaaaaah! Aqui ainda você vê a cota, parece a minha tia da Suíça! Eu estava vivendo a cota nesta merda! Oh my god! Pânico! Muito, muito, muito! Estás em pânico! Não, após... O Diogo é o expressivo na cara! Dá para ver tudo! Não, ele apenas... Estava a tentar disfarçar! Ele estava a curtir bem, mas estava a fingir que não! Entretanto, não me curto! Não me acredito! Eu preciso de um bra... ... e um tong... O que está a dizer? E ele está a dizer que precisa do sotia e das pecas da gaja! Não! Eu não dava rumo a sotia a ninguém! Cara! Vem calhar! Faz atenção! Não dá mesmo! Não dá mesmo! Procura de alguém! Olha, ainda precisa ser bem bonito! Panties! 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 Conseguiste! Consegui, pote! Mas peraí! Supostamente... ... ter oudi, eu tinha que conseguir! Ah! Mas... Já tenho! Você é da gaja! Por isso pronto! Mas me deu ao lixo! Claro! Ok! Sabes de quem? Da Alma! Que estava lá que fizemos a primeira que fizemos ontem! A loira! A loira! Ah, como é, a loira já é na boa, se você é uma gaja horrível. Voltaram a descer. Ele é lindo. Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer. O que? Ele vai fazer isso? Estava engraçado. Não, não, atitude. O que? O que é que o Diogo anda a fazer? Ela tinha ido, ela tinha ido, nós estamos. Olha, tch, tch, tch. Ela não é a pessoa. Eu não sei que lapdance é esta. Pois. É a história sempre, mas não pode pedir muito porque estamos num resort e é uma feita num resort com famílias. Está a ser muito acomplicar agora, faltam as cuecas e falta a... o que é que falta, caralho, Paiva? Ele está a dizer, faltam as cuecas e falta mais o que? Ele não sabe. Mostrar as mamas. Mostrar as mamas. E 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 mostrar as mamas. Porque já na Tailândia, tivemos uma gaja, aquela gaja britânica, que nos chafou. E acabei de ver ali ao fundo, as alemãs fizeram a primeira cena da lista. Que é, vou mostrar as mamas também. Coitadas. Coitada. Coitada. Thank you for your bra yesterday. Não lhe vou vê-lo. But I need your friend to give me the penis. Encontrei aqui a nossa amiga alemã. Vou-lhe pedir para ela ir buscar as cuecas. De ela ou da amiga. E aí, a coitada. Mas cuecas. Pega as cuecas. I'm gonna give this to my friend. Opa. Cueca na cabeça. Ei, bebe-te. Bebe-te. Eu tirava as cuecas para a cara, é claro. Porra, o senhor, agora alemã. Fia alemã, mano. A mesma alemã. Tens o pacote completo. O futeu e cueca, não. Não tens de poder, não. Agora só falta mostrar as mamas. Mãe. Cheira, cheira. Cheira. Que nojo. Tá, caralho. Ciogo. Tá quase, mano. Só falta uma, mano. Falta uma. Alguém mostrar as mamas? Hoje senti uma ligeira vontade de vestir o triquino e do Borat. Portanto, vou para a piscina assim. Caralho. Vamos. 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 O que é que está o avião? O que é que está o avião? Já tinham visto um sapo em cabo verde? Sou eu. Aquilo não é confortável. Aquilo deve puxar o meu material. Vem aqui de propósito. Estás para fazer o quê? Não vai bem, vai a mal. Olha lá para aquela miúda. Está com as mamas de fora ou não está? Não vai a bem, vai a mal, mano. Vamos estar entre as mamas. Pronto, já está. E eu fui o contrariado. Conta na nema, mano. Que se foda. É o que é. E agora vou aproveitar aqui o meu dia a apanhar a sala com a sunga do bora. Espero não ficar com a marca. Mas pronto, está toda a gente a olhar para mim. Faz parte. Faz parte do meu trabalho. Por volta a causa, vem toda a gente a olhar para mim. E acabou o vídeo. E acabou o vídeo. E as mamas? Era aquelas. Estava lá uma senhora a fazer. Estava lá uma senhora a fazer top lace. E ele disse assim, não vai a bem, vai a mal. E tecnicamente ele tem razão. Então, mostrou as mamas. Ah, já está com 100 mil views. Ah, já está com 100 mil views.